pediram, cobraram a aprovação dessa medida provisória que vence agora dia 31 de maio com o argumento de que os estados vêm tendo dificuldades com a manutenção das estradas brasileiras a gente está vendo aí uma obstrução e portanto até agora não começou realmente a votação dessa proposta uma obstrução como forma de protesto ao governo interino de Michel Temer Deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro Eu vou trocar o sobrenome de Vossa Excelência, mas não vou fazer ainda nesse momento Vou deixar para a próxima Deputados, deputadas, presidente, Diácono Essa matéria em si não é uma matéria negativa, é uma matéria positiva Mas existe uma obstrução de natureza política E o PSOE nesse momento participa dessa obstrução Eu quero aqui ler para as senhoras, para os senhores Aquilo que disse o senhor Machado e o senhor Jucá É aquilo que você diz, o Aécio não ganha, e aí eu falo um palavrão Jucá, não esquece, nenhum político desse tradicional ganha eleição não E continuo com o Aécio, rapaz, o Aécio não tem condição, a gente sabe disso Quem que não sabe, quem não conhece o esquema do Aécio Eu que participei do PSDB E aí Jucá diz, é, a gente viveu tudo Me espanta Que até esse momento Não tenha havido nenhuma manifestação da liderança do PSDB Chamando o senador Romero Jucá de mentiroso Se não faz, é porque tem preocupações em fazê-lo publicamente E poder contrariar o senador Romero Jucá E eles dizem mais É um acordo Botar o Michel num grande acordo nacional O acordão que a gente vem aqui denunciando faz muito tempo Seu Machado diz, isso E pegar todo mundo E o PSDB, não sei se caiu a ficha já E Jucá diz, caiu Todos eles Aloysio, Serra, Aécio Caiu a ficha, Taço, também caiu E Jucá diz, também Todo mundo na bandeja Pra ser comido Deputado Embaçaí Com todo respeito a vossa excelência Vocês não vão Desmentir Aquilo que foi dito Pelo senador Romero Jucá Isso leva a crer Que há participação plena do PSDB Nesse acordão Que foi a votação do dia 17 Esperamos a resposta do PSDB